Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir a sua ajuda. Curte, inscreva-se e ative o sininho. Agora bora pro vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo do canal do Digão. Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, mais um produto que chegou na internet pra mim. Vamos abrir, vamos ver o que chegou aqui. Pessoal, então eu abri aqui, ó, tá? Já tirei do saquinho. Comprei, galera, dois desse roteador. Ele também serve como repetidor, tá bom? Achei bem interessante, ó. Ele funciona como roteador e também como transmissor. Se você quiser esticar um Wi-Fi a mais aí na sua casa, você consegue, tá bom? Então ele é bem pequenininho, ó. Tá? Na caixinha aqui, ó, as especificações dele, eu dei dando uma olhada aqui, ó. Vem todo em inglês, tá? Tudo em inglês, pessoal. Tá? Agora vamos abrir ele aqui e vamos ver o que é que vem na caixinha. Ó, pessoal. Então já tirei ele da caixinha. A caixinha tá toda vazia, tá? Então ele vem aqui, ó. O roteador é muito pequeno, pessoal. Olha o tamanho. Olha o tamanho deste roteador. O nome dele é Totolink, tá? Ele é muito pequeno. Deixa eu tirar ele desse plastiquinho aqui também. Olha só o tamanho disso daqui. É muito pequeno, tá? E aí ele tem então, ó. Então vem um botãozinho aqui, tá? WPS. Vem aqui uma entradinha pra internet. E aqui nesse canto aqui, ó. É onde você coloca o cabinho pra ele ser carregado. Tá bom? Aqui nessa lateral, ó. Tem opção aqui, ó. AP e ROT, né? Então é usar como roteador ou utilizar como extensão de Wi-Fi. Eu achei muito interessante. Aqui provavelmente vai ficar as luzinhas acesas, né? Ele é bem pequeno mesmo, tá? Uma caixinha minúscula. Tá bom? Aqui tá falando que ele é 150 Mbps, tá? Aqui vem os guias, ó. Os guias. Então o guia rápido. Vem um em espanhol, tá? Vem um em inglês, tá? E vem um outro em português. Então ele vem sim, tá? Então aqui tá explicando tudo certinho como que vai funcionar, tá bom? Como que você vai instalar. Deixa eu tentar abrir aqui pra gente dar uma olhada. Vou pôr aqui na parede, tá vendo? Então aqui, ó. Vem toda conexão de rede sem fio, tá? Então você consegue seguir certinho por aqui, ó. Ela ensina também como você entrar pelo navegador, né? Pra você fazer as configurações do seu roteador. Então aqui tá mostrando tudo certinho. Tá bom, pessoal? Então beleza. Então vem o manualzinho. Aqui, ele vem esse outro papelzinho junto aqui, ó. Esse daqui é todos os produtos que essa linha vende. Essa marca, né? Que é o Toto. Toto Link, tá? Então ele tem diversos produtos, tá? Muitos roteadores aí de tudo tipo, tá bom? Então vem junto também. Tá certo? Então daí ele vem com um cabinho, ó. Vem com esse cabinho aqui, que é um cabinho pra carregar. Então tá aqui, ó. O cabinho, tá? Então ele vem com esse cabinho. É um cabinho longo, tá? Não é muito pequeno não. Deve ter aí em torno de uns 60, 70 centímetros. Tá bom? Então tá aqui também. Cabinho, tá? Provavelmente não, né? Você vai poder utilizar ele ou no seu computador diretamente, no seu notebook, encaixando no USB ou arrumando aquelas caixinhas de celular, né? Aí você coloca uma aqui e coloca na energia. Já era, ele fica ligado, tá bom? Beleza. Aí ele já vem também com um pedacinho aqui, ó, de cabo de internet, tá bom? Então ele vem com esse tequinho aqui. Se você precisar, é, um jogo rápido ali, né? Ele vem com esse pedaço. É bem pequeno, tá? Deve ter uns, também uns 60 centímetros aí, no máximo. Tá bom? É bem pequenininho. Tá bom? Bom, pessoal. Eu comprei, eu comprei dois, né? No caso. Então eu comprei esse daqui, comprei na Shopee, tá bom? Paguei um valor muito interessante, muito bom mesmo, por ser assim um roteador e também um prolongador de Wi-Fi. Achei muito interessante, tá? Pelo valor que eu paguei, né? Comprei já direto aqui do Brasil. Tá bom? Um preço muito bom mesmo, tá? Se você ficou interessado em adquirir esse produto, eu vou deixar aqui, ó, na descrição, tá? Eu vou deixar o link da compra lá pela Shopee, tá bom? Então, pessoal, outra coisa, se você tem dúvidas aí de como fazer a instalação dele, se inscreve aí no meu canal, que quando eu for instalar, eu vou fazer também o passo a passo de como instala esse roteador, como configura ele, como coloca a senha, tudo certinho. Então se inscreve aí no meu canal, assim que sair esse vídeo, você fica sabendo também, tá? Então a marca dele é o TOTOLINK, tá? Achei muito interessante, um ótimo aparelho. A qualidade desse aparelho é fantástica, pelo que eu tô olhando aqui, é muito bom mesmo, tá bom? Pessoal, queria também pedir ajuda de todos aí. Eu tô tentando bater a meta de mil inscritos no meu canal. Então se inscreve aí no canal do Digão, ajuda o Digão a bater mil inscritos aí, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Falou! Queria agradecer a você que permaneceu nesse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá certo? E deixe em comentários o que você achou. Valeu, um forte abraço a todos. Falou, tchau, tchau!